Bom dia, hoje o programa será sobre gravidez na adolescência. Mais de 70% dos jovens começam a vida sexual antes dos 17 anos, quase a metade desses antes dos 15 anos. E apenas dois terços usam métodos contraceptivos na primeira relação. O resultado é o alto índice de gravidez não planejado. Aqui está o gráfico de gravidez na adolescência no Brasil. No centro-oeste é 14,3%, no sul 13,1%, sudeste 11,8%, nordeste 15,9%, norte 17,9%. Nossa repórter Luanda Conrado e a psicóloga Júlia Medeiros fizeram uma entrevista com duas mães adolescentes. Veremos a seguir. Bom dia, estou aqui hoje com a Isadora, de 16 anos, e a Jéssica, de 15 anos. Vou fazer umas perguntas sobre gravidez na adolescência para elas. Qual foi a reação dos seus pais? Eles te apoiaram? Não aceitaram, não aceitaram, me ofenderam, quase me expulsaram de casa. Vocês namoraram há quanto tempo? Dois anos. Como está sendo sua vida depois de saber que ia ser mãe? Está sendo muito difícil, perdi meu estímulo e parei de estudar. O pai do bebê está presente? Não, depois que descobriu da gravidez ele não quis assumir. A gravidez foi desejada? Não, não estava preparada. Quantos meses você está? Infelizmente, três meses. Quais os planos a partir de agora? Não sei, minha vida está muito bagunçada, tenho que rever isso. Bom, essa foi Jéssica. Bom, agora eu estou aqui com a Isadora, de 16 anos, e eu vou fazer umas perguntas a ela. Qual foi a ação dos seus pais? Eles te apoiaram? No início é difícil, vocês me apoiaram sim. Vocês namoraram há quanto tempo? A gente está começando já faz um ano. Bom! Como está sendo sua vida depois de saber que vai ser mãe? Ah, está ótimo. Deus mandou um anjo. Quais os planos a partir de agora? Eu vou ter uma boa mãe, me dedicar a meu marido e vou ter uma boa dona de casa. Não quer trabalhar? Não. O programa Vida Louca tem o que é de falar com a Isadora e com a Jéssica. Muito obrigada, meninas. Agora são comentários da psicóloga Julia Medeiros. Bom dia, eu estou aqui para dar uma opinião e alguns conselhos sobre o que eu acho na gravidez na adolescência. Bom, existem algumas condições que proporcionam a gravidez na adolescência. Levando milhares de jovens a uma experiência fora da hora. Dada a inexperiência e consequência dificuldade em cuidar dos filhos que chegam. Sem falar que mais ou menos 70% dos jovens que engravidam na adolescência não tem condições favoráveis para sustentar seus filhos. Pois não são independentes ainda. Mas porém, muitos dos pais os ajudam enquanto for preciso. E percebi que no caso delas, isso está disparei. Pois uma família aceita e ajuda e a outra não. E o mais exato nesse caso era pedir ajuda para os pais ou então levá-lo para o hospital. Onde receberá cuidado suficiente. Bom, acho que era esse o meu conselho para essas jovens de hoje em dia que engravidam na adolescência. Descarte se tem alguém. É contigo. O que será que o povo das ruas acha sobre gravidez na adolescência? Luanda Conrado está lá. É com você. O que você acha da gravidez na adolescência? Mãe, cruz! O que é isso? Eu quero me mostrar. Eu quero me mostrar. Eu quero me mostrar. Eu quero me mostrar agora. Ele não pode falar agora. Eu sou o meu conselho de pai. Mas eu sou o meu conselho. Eu acho que os jovens de hoje estão... Tendo relações sexuais muito cedo. Mas todos sabem que para ter relações sexuais não precisa ter idade nem nada. Basta ser maduro e o suficiente para saber a sua hora. É isso que eu acho. Muito obrigada. É mais. Voltamos aí com o jornal Vida Louca. E assim encerramos o programa Vida Louca. Bom dia. Agora a gente vai fazer alguma entrevista. Meu amor. Eu tô aqui a bolsa. Eu tô aqui a bolsa. Bom dia. Eu tô aqui. Não, não. Ah, não deu certo. Para, para. O programa Vida Louca deu o privilégio. Para de rir, para de... Ai, para de rir... Ai, para de rir... Que bom. Você... Parou? Ai, meu Deus, como é bom ser Vida Louca.